A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento do auxílio emergencial para os nascidos em agosto, viu gente? O benefício pago chega aí de R$ 150 a R$ 375. A Tati Simo tem mais informações. Trabalhadores informais nascidos em agosto começam a receber nesta quinta-feira a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Na segunda-feira que vem, dia 25, será a vez dos nascidos em setembro. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas Poupança Digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito é que o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O saque da primeira parcela foi antecipado em 15 dias. E o calendário de retiradas, que iria de 4 de maio a 4 de junho, passou para 30 de abril a 17 de maio. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos 10 últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. O pagamento da primeira parcela aos inscritos no Bolsa Família segue até o dia 30 deste mês. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter dinheiro à nova rodada.